Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, beleza? Aqui é o Sandrinho, a gente toma aqui... Eita, caiu o cenário Pra abrir mais um Lego aqui na coleção Esse daqui é o Lego Spider-Man, ele vem com essa aranha aqui, robô Essa teia, esse daqui é o uniforme, já tem um Spider-Man ali, só que é o uniforme caseiro Ele tem o Thor, e eu tô fazendo uma coleção de Vingadores no Lego, então tem mais vindo por aí Aqui, se você juntar todos, virar esse negócio aqui, são todos os Spider-T a todos lá Lá na D&D, loja de produtos, variedades, eu comprei lá Não filmei comprando pra vocês, mas eu comprei lá, aqui na Baixada Santista Recomendo muito, os Legos lá são de muita boa qualidade Vamos abrir? Bom, vamos botar todas as peças aqui Eu não consigo ver o nosso Spider-Man Todas as peças Esse daqui é o nosso Spider-Man, bem detalhado É bonito, ele só tem detalhe na frente, né? Não tem nenhum detalhe aqui atrás Mas ele é bem bonito, tá bem bonito mesmo, o braço dele é detalhado Vocês podem ver É, foi fácil de encaixar esse braço, vamos ver o outro Ó, a mãozinha encaixou na maior facilidade Encaixou aqui Encaixou aqui Pronto E segundo o Spider-Man, vem a mãozinha extra Esses Legos sempre vem uma mãozinha extra, né? E aqui E aqui Como que monta essa teia? Eu sei que essa teia é que nem o outro ali Você pega essa parte Ah, nem precisa de manual pra montar a teia É fácil Aí, tem a teiazinha montada Vocês podem ver E é só botar aqui na mão dele Ainda tem o manual dele Deixa eu botar aqui Essa mãozinha eu sempre, normalmente, deixo na caixa Oxi Olha aqui, gente O tamanho do manualzinho Biquininho Tá Esse daqui já montamos Aqui E separei as peças que precisa Ó, vão precisar Essas duas peças aqui Ó E essas duas aqui E a preta Bom, o que que a gente vai fazer? A gente Vamos colocar essa peça aqui assim Como tá mostrando ele no manual Essas duas peças assim E... Eita E essa peça Aqui assim Ah, não é mais fácil fazer assim, ó Ah, não é mais fácil fazer assim, ó Esse lego aqui Eu achei a qualidade dele muito linda Muito bonita As peças são perfeitas São ótimas Né Vendei sempre trazendo muito lego bom Qualidade boa Legos bonitos E é mais pra conta Do páginas Mais pra coleção E agora nós vamos Colocar Acho que é essa peça aqui, né Embaixo Que tá mostrando aqui Aqui embaixo O que vai ser essa? É Essas duas peças aqui Aqui embaixo Ai É muito difícil de encaixar aqui E o Homem-Aranha Derrubou a teia Ah, não Vamos deixar o Homem-Aranha aqui Pronto Tá Uma parte já foi Agora Vamos precisar Disso daqui Cadê a peça? Essa peça tem que tá aqui Essa pecinha aqui Aqui E Deixa eu ver Poxa Ah, tá É que ali tá preto Ah, não Tá cinza Eu fui meio daltônico agora Ali o negócio tá cinza E eu achando que o negócio é preto E o negócio tá na minha frente E falta o outro Aqui Pronto Encaixada Tá ficando assim, ó Luzinha dá pra mostrar melhor Pra vocês aqui Tá Tô fazendo igual o manual Agora Tá Aquela peça aqui Ah Faltando Essa peça aqui É onde que encaixa Essa peça Zé Será que é assim? Deixa eu ver Não Acho que eu montei Alguma coisa errada Ah, montei Esses negócios aqui É pra tá Pro lado Eu Agora fui Pronto, rapaziada Montei certinho agora Agora sim Tá parecido E essas Peças Que parecem um dente A gente encaixa Aqui Vai ficar parecendo O dentinho da aranha Vai simular isso Tá Tá Agora vão precisar Qual peça Essa peça aqui Tô achando que é Ou não É essa É onde Essa peça Tem que tá Aqui E essa peça Vem Parecendo umas mini pits Aqui Aí elas tem que ficar Redondinha E agora como que faz Pra elas ficarem redondinhas Agora sim Pega essa peça aqui De trás No manual Tá mostrando E ó Assim Uma vez eu já montei Lego Apenas Olhando pelo Negócio Pela caixa Tá Agora vão precisar Fazer uma burocracia Aqui Pelo visto Essa peça Essa peça É quantas peças Essas duas Essa peça Aqui Que é Negócio Igualzinho Do corpo do homem aranha Essas duas peças E também Dessas Bolinhas aqui Tá E agora Como que faz Ah Tá mostrando Peraí Tá faltando A gente pega Essa peça Junta com Essa Não Peraí Mas só se fazer assim 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 E Puxa E essa peça Aqui Vem aqui Embaixo É mais fácil Se eu sinto que Só junta as duas E encaixar Tá mostrando Ali Aí Junto com Essas partes Vem Qual Vem Acho que é assim Aqui Tá Deixa eu ver Ah Essa parte aqui Dá pra montar De cabeça Dá pra montar De cabeça Só fazer aqui Assim Aqui Assim E essa A gente junta Pra cá Aí Tá certinho Montei de cabeça Tá Agora que nós montamos Nós iremos Colocar Aqui Atrás Ó Tá tomando Forma Nossa aranha Robótica Essa aranha Robótica Tá tomando Forma Hum E agora Só encaixar Os oinhos Da nossa Aranha Aqui Encaixando E pelo visto Isso daqui Acho que eu não vou precisar Nem olhar no manual Manuel Vamos chamar de manual Manual Manuel Encaixa aqui Encaixa essa peça aqui O que já é Bem óbvio Pra quem montar Lego Já tá bem óbvio O que que essa peça Aqui vai fazer O que é pra fazer Com essa peça Ó Agora já tá aparecendo Bastante Uma aranha As patinhas A dona aranha Subiu pela parede Veio o Deadpool Derrubou ele Essa música Aí vem na minha cabeça Letalmente Nem existe Eu que inventei Tá pessoal Ai Pronto Tá aqui Acho que A próxima parte Precisa nem fazer Muita coisa Oxe Ah Agora Tem umas Uns buraquinhos Aqui Ó Vocês conseguem ver Aqui Tem uns buracos Tá mandando a gente Encaixar Toma 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 E eu acho que essas peças Que tá aqui na boca dele Tá errada Não é Essas É as pequenas As pequenas gente Eu errei Desculpe Mas é essas pecinhas Que é pequena Que encaixa É O manual bem pequenininho Bem fácil de montar Se você não Curte muito Montar muito lego É só Se É Só se comprar Aqui Esse daqui Que é bem fácil De montar Muito simples O manual bem pequenininho Olha o tamanho Só tem dois lados É que tá meio difícil De encaixar Aê Encaixou Olha o tamanho Dessa errada E desencaixou Agora Encaixou E tá desencaixando É normal O lego é assim Ó E agora Essa última peça Aqui É Acho que É mano Vê essa peça aqui Mas o manual Mostra nenhum Instante Que é pra usar Mostra nada Que é pra usar Bora Volta pra cá Pra caixa E É isso E foi isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí no canal Ficou assim A nossa aranha Ó Os detalhes Tudo Ficou assim Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Compartilha Para todos os seus amigos E é isso Foi Tchau Tchau Obrigado.